Olá pessoal, eu sou o Danilo da The Sample WP. Hoje vou mostrar para vocês como adquirir o tema Clasma com preço super barato e como fazer sua instalação e a importação de um modelo de site pré-pronto do Clasma. Atualmente o preço do Clasma no DemiForest é 49 dólares para um site com renovação anual para receber novas atualizações. Nós da The Sample vendemos esse tema para sites ilimitados e com acesso vitalício às novas atualizações por menos de um quinto deste preço. Caso vocês tenham interesse, link fixado nos comentários. É um ótimo tema para classificados. Após a compra, vocês vão baixar um arquivo similar a esse. Aqui vou seguir os passos que vocês têm que fazer para fazer a instalação e importação de um modelo do Clasma. Vocês, após a compra, vão baixar o arquivo e vão no painel do WordPress de vocês. Acesse o WordPress, vem a aparência, temas, adicionar novo tema, enviar tema, escolher arquivo. Vão no arquivo que vocês baixaram, dois cliques e instalar agora. Ativar. Clica nesse link para instalar os plugins requeridos pelo tema. Clica nesse checkbox, vai selecionar todos os plugins. Vem aqui ações em massa, seleciona install, clica no botão aplicar. Pronto, todos os plugins requeridos foram instalados e a gente clica nesse link aqui embaixo para retornar para os plugins. A gente instalou, agora a gente vai ativar todos esses plugins. A gente vem, clica no checkbox novamente, selecionou todos os plugins, vem ações em massa e seleciona activate e clica no botão aplicar. Pronto, rapidinho já. Fez a ativação dos plugins, a gente clica aqui para retornar para o painel do WordPress. Caiu aqui, tudo bem? A gente agora vai fazer a importação do modelo. A gente tem que vir aqui em ferramentas e vem demo content install. Então a gente tem esses modelinhos aqui. São seis, nove, são dez modelos de homepage para o projeto de site de classificado. Então vocês vão escolher um desses modelos, tá bom? Veja qual é o melhor para o projeto de vocês. Tem um live preview, vocês podem clicar para ver ao vivo como que é cada um desses layouts. Você pode navegar certinho, ver como funciona. Eu vou escolher este home 1. Só clicar em install. Agora vai aparecer esta janelinha. Vocês clicar em ok. E aqui já começou a importação do modelo. É bem rápido, tá? E... Aqui pessoal, o processo de importação do modelo pré-pronto demora cerca de cinco minutos. Então eu cortei aquela parte da importação e aqui já estou com o modelo totalmente importado. Após terminar lá, já cai aqui na home. Tá vendo? Tudo certinho, ó. Lealt bem clean. A edição dele é com Elementor, tá? Você pode traduzir todo o texto tranquilamente. E as configurações. Vocês podem seguir a documentação. Só vem aqui e eu quero alterar o logo. Vem na documentação que vai estar falando aonde você altera o logo. Favicon, onde você customiza. Favicon é o ícone que fica aqui na barra do navegador relacionado ao site. Tipografia, footer, tudo. Está na documentação. Essa documentação eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá bom? Então, só seguir o passo de instalação e seguir a documentação. edição do front-end via Elementor. Configurações diretamente no painel do WordPress do tema, tá? Estou abrindo o elemento. Pediu uma atualização aqui de banco de dados. Eu fiz aqui. Tá vendo? Aqui, essa parte do front-end, vocês editam aqui. Essa primeira parte animada, aqui. A segunda parte está aqui abaixo. Aqui, o formulário de busca. Categorias populares. E editando os textos, tá? E editando os textos, tá?